A continuar a nossa contagem regressiva para a Oktoberfest, Alexandre, faltam só sete dias, uma semana para a tão esperada festa que está chegando de novo a nossa cidade e com ela, claro, muita alegria. Bom, e desde segunda a gente começou aqui essa contagem, conta e relembra para você, nosso telespectador, curiosidades, histórias e os números da Oktoberfest. É o mundo, é o mundo da Oktober na tela aqui para você. O ano de 2005 foi um divisor de águas para o Oktoberfest de Blumenau. Para fortalecer a característica cultural do evento, foram definidos novos padrões para as bandas. A partir deste ano, só era permitida a execução de músicas predominantemente de origem germânica. Além disso, começou a ser criado novos projetos decorativos. Curtiu? Amanhã tem mais. Não perca!